O meu nome é Ricardo de Andrade, represento a APD no Brasil. Antes de eu ter começado com a APD em específico aqui no Brasil, a APD tinha olhado o mercado brasileiro e o mercado da América Latina mais como uma coisa, digamos que oportunística. A gente tinha funcionários, já temos clientes no Brasil, mas os funcionários da APD que estavam encarregados da região, eles eram, na verdade, baseados na Califórnia. Então, cada viagem de vir desde a Califórnia para o Brasil era uma viagem de facilmente 20 horas ou mais. Então, um dos problemas era, lógico, a distância, a diferença de horas e cada vez que a gente precisava ter alguém presente no Brasil era uma viagem de pelo menos 20 horas. Tentando organizar eventos, tentando encontrar mais possibilidades de trabalhar com o mercado brasileiro, foi que eu comecei a fazer uma pesquisa inicial de mercado para ver se não encontrava parcerias no Brasil de alguém que pudesse ajudar. E foi aí que eu conheci o pessoal do Mundo API. Eles já ajudam várias outras empresas a organizar eventos e meio que o encaixe foi natural de que a gente pôde organizar esse workshop aqui na FIA, junto com o pessoal do Mundo API. Eles ajudaram com toda a parte de logística, marketing e organização do evento em geral. E eu praticamente só tive que vir aqui e dar a apresentação do workshop como normalmente eu faria se tivesse, por exemplo, nos Estados Unidos um evento organizado pela IPD. Praticamente o mesmo nível, a mesma organização foi feita aqui com o pessoal do Mundo API. E a gente espera poder trabalhar bastante também com o Mundo API. A princípio, aqui no Brasil, vamos explorar as possibilidades que a gente tem também. Mas com certeza, grande parte do trabalho da IPD, em relação a esses workshops e eventos que a IPD vai estar trazendo para o Brasil, a gente vai estar usando o Mundo API com certeza.